Daqui a pouquinho, decisão de primeiro e segundo lugares, ou de campeão e vice, vôlei masculino entre a Pucarana de vermelho e branco e Sanjão de Bahia, preto e amarelo, o juiz é nosso, quer dizer, Jandai Cambira, o juiz de bandeira lá, não sei de onde é, sei que eu tirei a foto deles aí. Daqui a pouquinho, vamos fazer uns 8, 10 minutos aqui, depois ao lado aqui do ginásio de esportes, Anselmo de Oliveira, SAC Sanjão. Recepcionou bem a Pucarana, primeiro ponto São João de Bahia, como eu estava dizendo, do lado aqui é o campo do Viboccia, Jandai joga também uma semifinal daqui a pouquinho, por isso que eu vou lá, eu sou de Jandai. Bola afora, São João de Bahia e dois, e o dois no saque. A Pucarana a zero. Melhor de três setes. São João de Bahia e três sete. São João de Bahia e três sete. A Pucarana a zero. Toque na rede de São João, ponto a Pucarana. Um a três. Segue avante São João de Bahia. As dezoito horas, Rádio Andara Sul, Félix Silva e Rony Carlos, comentários, Iponga, futebol suíço. Jandai versus a Pucarana. Jandai versus a Pucarana. Quatro. Quatro São João de Bahia e dois. Aliás, um Ibaiporã. Quatro a um. São João de Bahia. Se eu falei Ibaiporã, errei. É a Pucarana. São João sacou. Pucarana recepcionou. Bola na rede, do sete. Ponto São João. São João de Bahia, cinco. E a Pucarana, um. Primeiro sete. E melhor de três. Quem chegar a três primeiro, leva. Vinte e cinco pontos cada. Mais um ponto para São João de Bahia. E o primeiro pedido de tempo. De a Pucarana. Só tem hoje e amanhã. Sábado e domingo. Nove e dez. São João de Bahia, seis. A Pucarana, um. Decisão do primeiro e segundo lugares. Ou campeão e vice. Vôleibol. Masculino. Trigésimo segundo. Javes. Aqui em Borrazó. De nada esporte. Anselmo de Ubebeira. São exatamente. Dezesseis horas. Trinta e dois minutos. Segundo. Saque de São João. Bola fora. Marcou juiz. Sete. São João. Doiba aí. Mais um ponto. São João de Bahia. Oito. Apucarana, um. Como o que saca vai vencendo o ponto, vai ficando. Bola fora. Dois. A Pucarana. Tá o técnico aí apoiando. E a Pucarana. Técnico aí. Líbero. Sei lá. Eita. Bom saque. Bola. Bola na risca. Nove. São João. São João. Ponto. Apucarana. Acho que é três agora. E é 3, São João 9, São João de Ibaí, avante, saque a Pucarana, bola na pita, sem quebrada, e quebrou São João de Ibaí, 4, e vai por ano, ou melhor, a Pucarana, a Pucarana, a Pucarana, a Pucarana, a Pucarana, 9, São João de Ibaí, disputa de campeão e vice, bola fora, 10, São João de Ibaí, 4, a Pucarana, Mais um ponto, 11, São João de Ibaí. Eu já estou escutando o barulho da prancha ali no Bótia, ao lado do Dinávio, Anselmo de Oliveira, e eu vou lá. Doze a quatro, vencendo o São João de Ibaí. E não é que eu vou? Eu vou mesmo.